E eles gostam disto. Bem, está a fazer precisamente hoje 49 anos que eu andava nesta avenida, a Avenida Luísa Toda em Setúbal em cima do capô de uma viatura de um amigo de altura e familiar. Música 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 Juntos anunciaram e combateram a precariedade. É tempo de votarmos contra as justiças e a desigualdade, pelo emprego com direitos, pela audiência de água e salada. É tempo de nos batermos pela propriedade. Nós defender e ampliar, 137 anos depois dos massacres de Chicago, que estiveram na origem do 1º de Maio, saudamos também os que por todo o mundo saem à rua, exigem e conquistam mais direitos, lutam por melhores condições de vida e de trabalho, lutam pela paz e pela cooperação entre os povos, afirma-se, e da extrema-direita. É assim com a legislação de trabalho que hoje entra em vigor. Por opção do governo da maioria absoluta do PS na Assembleia da República, em coluio com o Capital e o PSD, a IEL e o Chega, as normas que passam a vigorar mantêm a capacidade das convenções coletivas, não repõem o princípio do tratamento mais favorável, não reduzem o tempo de trabalho, não combatem o tempo. Até quando esta situação em que, enquanto nós empobrecemos a SONAI e a Jerónimos Martins desta vida, apresentam lucros record, acumulam milhares e milhões de euros de lucros, distribui e distribui dividendos colossais. É assim também com a habitação, com borlas fiscais para o grande negócio do imobiliário, que o governo privilegia o mercado e me inteligência a habitação pública a preços comportados. É assim nas rendas que não podemos pagar, nos juros da banca que não conseguimos suportar, juros sempre a aumentar. E em tempos, em todas as fronteiras, desde a próxima vez, assim nos vemos. E virar por mais